Nós estamos vendo que no ano de 2012, no 1 de abril, vale anunciar que isso será suporte. Isso aqui é seguro que agora não tem seu problema, pelo qual é o ingresso do país aqui, e agora nós estamos vendo que rapidamente estão na porta do governo, com essa situação aqui, passou menos ingresso, mais grande o déficit financeiro, e mais grande o déficit financeiro. E assim na quina mês, dentro da Secretaria, o gabinete, acompanhar para o Ejecutivo do Banco Central e viajar para o New York, para acompanhar claramente para o Banco UBS, para acompanhar para o Papia e convencer os Estados Unidos que se tem um deal entre o Valero e o potencial para comprar ele, a companhia potencial Petro-China, e dizer aqui, como esse acordo será, pois agora não tem certinho problema, e com um quadro financeiro, com um projeto, com um projeto, com um projeto, com um projeto, que ajuda para ter esse balanço aberto em finanças públicas, e agora, nós estamos vendo que, agora, e aí, aqui, na Juni de 2012, a decidir, de dar uma arrua a troca, e benefício de dúvida, e afirmar, e reitem, e afirmar suas miras, estabil para o nosso país. E aí, depois, dois lunes, depois, já está aqui, no futuro. Para aqui, não está ralando nossa atenção, até o fato, que a negociação entre o Valero e também Petro-China, não tem fim de culminar, de uma venda de refineria, e uma compra de refineria aqui, dentro da Petro-China. E está dura demasiado largo, e é só que, agora, não está põe em finanças públicas do país, aqui, bode um pressão, um hobby mais grande, para o qual o gabinete é mantinê-lo caba. E também, e pese, não está ralando nossa atenção, sobre o qual é o déficit e o debo de nosso país. O déficit de nosso país, de maneira de indicar, qual é o buraco de finanças públicas, está conhecendo cifras, nunca visto. E é só que o Banco Central, mês, de um relato anual de 2021, está visando-nos, arriba, página 3, para o qual colomecou-te. Na final de 2021, o déficit financiero do goberno a alcançar 6.9% do GDP, para a primeira viaja, dentro do tempo. O déficit de 2020, estava de dois anos de déficit financiero, estruturalmente mais alto no nosso país. Para 2021, e deve total de goberno, a crescer com 391 milhão, e a culminar na suma de 2.8 bilhão florim, qual está 57.8% do nosso GDP, e aumento mais grande, com jamais a queda registrada. para 2021, para 2021, para 2021, para 2021. para 2021, boom — inclusão crédito CR